O porta-voz da Resistência Nacional de Moçambique, Renan José Manteiga, anunciou esta quarta-feira em Maputo que o Sof Mamad vai ser o candidato da Perdiz para as eleições presidenciais do dia 9 de outubro de 2024. É o nosso candidato, é o presidente que está a trazer grandes sucessos no partido, como eu digo, se medirmos pelos resultados das autarquias, nota-se claramente que Arnamo subiu e subiu bastante o seu desempenho, porque, obviamente, tem na sua frente a liderança de sua excelência, o presidente Sof Mamad. Segundo José Manteiga, com o Sof Mamad, o maior partido da oposição conseguiu ter bons resultados nas sextas eleições autárquicas graças à sua liderança. Sobre o nosso candidato, o presidente Sof Mamad é um presidente que está a responder a toda altura os grandes desafios que nós enfrentamos como partido. Como se sabe, é com o presidente Sof Mamad que nós ganhamos nas últimas autarquias. E é do domínio geral que Arnamo ganhou em muitas autarquias, incluindo a cidade de Maputo e a cidade de Amatola, Climane e por aí em diante. Portanto, esta vitória significa uma boa liderança da Arnamo. E, neste momento, essa liderança está na mão de sua excelência, o presidente Sof Mamad. Quanto aos processos submetidos na Procuradoria-Geral da República e em outras instâncias, relativas às eleições autárquicas de outubro passado, Manteiga avançou que, do momento, aguardam pelo desfecho dos mesmos. Nos últimos dias do ano, 2023, submeteu à Procuradoria-Geral da República vários processos e nós aguardamos com muita expectativa o despecho desses processos. Portanto, é a última instância que... Última instância não, mas é uma das instâncias que Arnamo recorreu. Para além de que, também fizemos nossas diligências junto de organizações internacionais, como a SADEC e outras que estão ao dispor para a nossa luta, o nosso combate. Recentemente, o Conselho de Ministros anunciou o início do recenseamento eleitoral para o próximo mês de fevereiro. Entretanto, a perdiz exige a revisão da época em que vai decorrer o processo, por entender tratar-se de um mês de chuvas intensas fora do normal, o que pode condicionar a colocação do material de recenseamento eleitoral em tempo útil, provocando deste modo vários constrangimentos e limitação da participação da população no processo.